Vaga! Mudou! Dan 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 Que isso Cris, eu tô chegando aqui na C, a C vai ser nossa Já tá aí? Sim ó, que isso, eu fui o primeiro a chegar em alguma base Cris Olha! Que isso, aí sim Já, eu tenho um negócio nas minhas costas, olha Que que é isso? Você tem uma bazooka nas costas, Cris, você tem uma mochilinha Ah! Mas que isso, da onde? Aqui dentro Vai dar... Morre! Ficamos se distraindo, perdemos aqui quase Quase morri ainda, meu Deus Jogou um negócio de cura aqui Ah, aí sim, hein? Vai, vou lá pra B, Cris Vamos lá pra B que ainda não pegaram a B, se a gente pegar a B A gente fica em vantagem. Ah, esse pulo aqui É menor. Menor? Hmm... Ah, você trocou, né? Sim, mas o cooldown dele é bem menor também Olha, tinha a comedora, tava embaixo da terra, eu não vi Que sacanagem Nossa, Cris Sabe aquele negócio que sobe do chão quando você tá pegando a base? Que começa a sair tipo uma tumba lá Ela saiu de lá? Sim, ela tava enterrada dentro da Ketreko E como a Ketreko já faz fumaça, eu não percebi Comecei a atirar e falei Caramba, onde tá a planta aqui? Não tô vendo Aí, pegaram a C Sim, ó, vamos pegar a C de volta, eu tô indo pra A Ó, se a gente pegar A vai virar A É bônus, hein? Hã, bônus é bom, bônus é bom Bônus eu gosto Então vai, vamos chegar rápido Vem cá, cara Ai, tão roubando a B É, matou um, matou um, agora o outro, o outro, o outro Manda bombinha, manda bombinha Correu, né, vagabundo? Fugiu 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 Peguei aqui na B O que que não deu a Nali lá em cima? Cadê? Olha, que a toa Quero roubar, quase roubar a C Roubaram, tô roubando tudo Nossa senhora, tem um cara ali atirando Aquela planta bolada lá De laser Plasma Ó, ferrou Pô Eu tenho que subir lá, velho Se eu não subir eu não vou conseguir matar essa planta Cadê? Como é que sobe? Não tem como subir, meu Deus Pô, pegaram a A e a C Sim, a A tá complicado Vou tentar matar a planta que tá aqui em cima Aqui ela Vai fugir Não, Feijão Ai, droga Não, Feijão me pegou Perdei uma B também Vixe, mas a A a gente pegou Mas tá muito ruim Eu não vou mais na B não, cara A B você fica muito exposto Não tem lugar pra você se esconder Vixe Vou lá pra C ou pra... Vou pra... O bom de... Ó, a gente tem que pegar a A e a B ou a B e a C Porque se A e a C E dividir o time Melhor É que a... Tipo, a A e a B é perto uma da outra Sim, mas aí é impossível de pegar a... E manter a B, cara Vixe, ferrou Ela só joga o... O feijãozinho ali e GG Vai comer ninguém Vai comer ninguém Cheguei aqui pra defender, é Pronto Ó, tô pegando a B, Cris A B vai ser nossa Se pegar a B é nice Derrubando aqui Ó, ó Ó Cris, a gente vai ganhar bônus, hein Ai, meu Deus Sombreiro, sombreiro, sombreiro Foge, foge, foge Ah, não Não deu tempo Nossa, é muito lento esse negócio de dar o dash Sublimination, Cris Aí sim Aí sim Jogou feijão dessa vez, mas não deu certo Haha Opa, jogaram o negócio aqui Que foi isso? Aí sim, Sublimination É assim que eu gosto Tem gente protegendo a AC Ai, meu Deus Não, não Ai, vi duas comedoras aqui Eu vou pela frente e outra por trás Ah, não Tô indo aí Ixi Pegaram Nossa senhora, tá? Ah, já era Pô, perdemos o bônus Sim, bônus que é bolado Sim Vai comer ninguém Entrou no chão? Ah, hahaha Não vai entrar no chão ninguém Vamos ganhar o bônus de novo, Cris Vamos? Sim Aí sim Opa Pronto Aí, ó Vai ser nosso Ojean 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 Oi, Cris Como é que você tá aí em cima? Tá bom, hein? De boa Opa, tem alguém atirando a gente, Cris Ah, mandei Mandei inteiro Mandei inteiro Lá no Do caco de safado lá Sniper Tá um negócio de cura aqui Opa, tá jogando raio aqui Tô me curando, isso sim Ó, as plantas tá vindo tudo lá da frente Ó, Cris Olha o tanto de comedor que tem lá Ah, não é não mandar donar ele não, mano É o seguinte Toma aí uma bazucada Uhu, matei mais uma Hahaha Ai meu Deus Vai sim Nossa, Cris Essa parte tá muito sinistra Nossa, tá sinistra, tá linda, cara Sim Tá linda porque E ganhar ponto aqui É... É bom demais Eu gostei desse... Desse cientista Batei Hahaha Nossa, batei Nice agora O... Sniper Tem um tiro sem querer aqui Opa, aqui embaixo Só um tiro na cabeça A plasmeira aqui Morreu A plasmeira tá morta, Cris Nossa, velho Tamo ganhando muito ponto, velho Vou ficar rico assim Opa, o que que é isso aqui no chão? Tem uns... Megafones girando, muito louco Perdeu Nossa, Cris A gente tá ganhando ponto pra dar e vender Nossa É assim que é bom, cara Dez, 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 dez Vai sacar um míssel lá embaixo Você quer que pegue alguém? Vem cá, plantinha Vai, recarrega, recarrega Não entra no chão, não entra Ai, tão pegando a C Ah, não Uma armadilha Ai, meu deus Ah, nossa Eu não vi a armadilha, Cris Eu fui seco atrás da planta Quero deixar uma armadilha Deixar uma armadilha pra te ferrar Sim, ah Perdemos a C, Cris Não tamo ganhando mais pontos doidado Ah, eu queria Vamo ganhar de novo, Cris Tão pegando a C de volta Aí sim Ah, pensa quando tu te vendo, servilha safada? Não, vou pra A não Vou pra B Vai, tô Nossa, eles tão indo tudo pra C, Cris Vocês tão vendo que lá tá mais fraco? Ué, vai Tá a cara ali Ibermination de novo Vamo lá Aí sim, assim que eu gosto Toma aí Marei na bazucada Nice Aí pontinho, pontinho, pontinho Free Pontinho Free Cadê? Preciso achar mais alguém Preciso matar mais, cara Preciso matar mais Vai comer ninguém Ai Vai me comer Vai me comer Cara, tu acredita que eu só matei dois? Mas tá ganhando muito ponto, né, Cris? Sim, eu matei dois, cara Só Somente dois Então vai, essa bazucada não é muito boa não, Cris? Não, tipo, ela pula O pulo dela é mais curto Mas o cooldown é É bem menor, cara Você pode usar várias vezes, assim Hum... Eu acho que eu não tenho estreco não Depois eu tenho que ver Sim, eu ganhei Plantada aqui de boa Só tem gente plantada ali Manda só as bombinhas Opa Ah, mandaram gosma aqui Ah, não Olha essa planta comedoura Nossa senhora, eu tô passando raio com as plantas comedouras, Cris Mas eu acho que eu derrubei Matei alguém com a bomba pegajosa, Cris Matou alguém? Sim Nossa, tem um cara até que tá camperando aí Tá parado do nosso time, né? Ah, esse aqui a gente ganhou, Cris Não tem nem como Ah, ele tem que se movimentar pra vir dar kill pra nós, pô Sim, a gente tem que ir atrás deles, né, Cris? Pô Vamos ver Hahaha, caiu no chão Opa Batei mais um Voltei aí Vem que eu morra Eu ganhei quase nada de kill Porque eu ganhei só assistência A gente tá deixando eles nem saírem do lugar, Cris Tão rápido Opa Tem planta aqui em algum canto Olha o Cris aqui, oi Cris O que é você? Tô aqui em cima Opa, perdendo a A, Cris Vamos voltar lá pra A Não, pô, só foi sair Não, meus pontos, meus vagabundos Olha o Cris pulando Mas ganhamos Nice Vamos ver quantos pontos que deu, Cris Deixa eu ver quantos pontos que deu, Cris Deixa eu ver quantos pontos que deu, Cris Deve ter dado pontos pra dar e vender 5.400, aí sim 5.700, tá bom Então